Opa galera, beleza? Pra quem tem câmera de segurança em casa, tá? Quero mostrar aqui um probleminha que acontece Como é fácil de resolver A câmera parou de funcionar, tá? Aqui eu tenho uma câmera que parou de funcionar, que é essa aqui Então vamos lá, vamos tentar resolver Rapidinho aí pra vocês, sem muita enrolação Bom pessoal, tô aqui com a câmera Que tá dando problema, tá? Tirei ela, já pus aqui Aqui são os conectores dela Já testei a alimentação, tá tudo ok Aqui A transmissão de imagem, tá tudo ok Tá? Olha só qual é o problema da câmera Às vezes ela para de funcionar, você não sabe O que pode ter acontecido Aqui dentro Esse aqui é o conector de transmissão De imagem Tem Tem um furinho aqui Vocês estão vendo aí, ó O furinho que encaixa exatamente Com esse pininho que tem aqui Esse é o macho, esse aqui é o fêmeo Então esse pininho que tá aqui Dentro do macho Tem que encaixar perfeitamente Com esse furinho que tá aqui E com o passar do tempo Acho que com o calor Tá? Ele vai abrindo Esse furinho aqui vai abrindo, tá? E vai falhando a conexão Então Você pega um alicatezinho Com a ponta dobrada Bem de leve Você pressiona para fechar um pouco Esse pininho aqui, tá? Para fechar um pouquinho Pronto E aí tá resolvido o problema Então pessoal, olha aí A câmera que tá com problema Aquela ali, como eu falei Ela voltou a funcionar E é isso aí Muitas vezes a câmera Para de funcionar do nada E você chama alguém A pessoa como essa Apoio de efeito no DVR Na câmera Na verdade Basta Reforçar a conexão Tá? Que por causa do calor Às vezes Ela abre um pouco mais A conexão E acaba Não dando o contato necessário Então é isso aí pessoal Valeu Abraço Like a bell cat